Olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. Já estou aqui com o meu blend, na verdade não é meu chá e não é minha infusão, é um blend que leva de base chá preto. Tenho aqui em minhas mãos três indicações de livros, que segundo a minha opinião, são livros imprescindíveis para você ter na sua biblioteca, seja física ou virtual. Eu vou fazer, vou mostrá-las por ordem cronológica, o primeiro que eu li, o do meio e o último, o mais recente. Não necessariamente um é mais importante do que o outro, preciso de um, não preciso de outro. Para mim, os três têm a mesma relevância na minha vida. Cada um em seu momento, cada um para a sua finalidade. Eu vou começar com esse aqui, que é o livro Ti. Essa aqui é a terceira edição, eu tenho a segunda e indico que, se você for investir, invista na terceira. Muito importante, gente. Esse livro não tem a tradução em português. Ele está em inglês, sim ou sim. Então, também já é aí um incentivo para você que está afim de dar um gás no inglês. É um livro de fácil compreensão. A gente tem aí os tradutores do celular, com a lente. Enfim, é um livro que vale muito, muito a pena. Eu acho que ele é o meu, do mundo dos chás, ele é o meu xodó. É um livro, é uma obra que vai pegar do início ao fim. Ele vai falar dos jardins, do cultivo, do plantio. Ele vai falar de um terroir ao outro terroir. Ou seja, os principais, né, de cada tipo, de cada família de chás, dos seis tipos de chás. Ele vai trazer um guia para você preparar, um pouquinho de tasting. Ele vai trazer também na gastronomia. Ele passa pelas principais regiões de chá, China, Índia, Japão, Coreia. E, por fim, ele vai trazer chá e saúde. Tea and health. Isso aqui, gente, é incrível. Porque aí a gente sai do achismo, né? Fala dos componentes. Polifenóis, catequinas, cafeína, análise de 35 chás. Olha essa tabela. Então, assim, é um livro que tem que ter. É um livro que tem que ter para consulta, para conhecimento, para viajar no mundo dos chás. E para a gente ter segurança, né? Para a gente ter segurança, que eu acho que é um dos principais, pelo menos para mim, fatores que me fazem investir no livro, é a segurança da informação que está chegando até mim. Porque isso aqui é o que vai ficar comigo para sempre. Então, número um, tea. A minha segunda indicação. Esse é um livro que, muito embora, não esteja diretamente ligado ao mundo dos chás, para mim está. Por quê? Porque o mundo do chá, ele vai além disso aqui. Ele vai além da temperatura de água. Ele vai além da origem do chá. Ele vai além do terroir. Para mim, chá é um estilo de vida. O chá trouxe para a minha vida melhorias, assim, incontáveis. E talvez imensuráveis. Mudou o meu bem-estar. Mudou a minha saúde. Mudou, literalmente, o meu estilo de vida. E aí, eu encontrei esse livro aqui. Que veio para somar nesse meu momento. Então, ele se chama Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor do Peter Atia. Ou Peter Eitia. Não sei dizer como é que se pronuncia o sobrenome dele. Ele é um livro que trata sobre a longevidade. Ou seja, uma coisa é você viver mais. Ah, porque nós estamos vivendo mais. Vamos viver até 100 anos. Mas o fato é, a pergunta é, como você vai viver até os 100 anos? Bem? O Peter pode não ser muito conhecido no Brasil. Mas ele é muito conhecido e reconhecido nos Estados Unidos. Ele é um médico reconhecido. Apaixonado pelo Ayrton Senna, inclusive, no livro. Ele cita Ayrton Senna diversas vezes. E ele traz, de forma resumida para vocês, a medicina 3.0. Que está cada vez mais em alta nos Estados Unidos. Que é sobre a antecipação. É sobre a prevenção do que seria, atualmente, a medicina do que ele chama de 2.0. Que é o diagnóstico de uma doença que já existe. Então, eu não vou aqui dar muito spoiler. Mas ele traz, justamente, essa questão da longevidade. De como você viver mais. Mas, além de viver mais, como você viver melhor. Então, ele é um livro que, muito embora seja científico, ele é leve, ele é divertido. E ele tem um final surpreendente. Além de trazer um conteúdo, é o Peter narrando parte da vida dele. Que também tem um pouquinho de ligação com o meu último livro aqui, mas não é menos importante. Mas é no livro que eu consegui trazer, numa porcentagem, assim, bem grande. Digamos que, não sei. Adaptei a minha vida, uns 80, 85%. Mudei meu exercício físico. Mudei a minha dieta. E quando eu falo dieta, que eu falo de alimentação. É aquilo que a gente consome. Mudei o meu sono. Que vai muito além do sono, vai para o ciclo circadiano. Eu mudei as minhas leituras. Eu mudei o meu estudo. Eu olhei um pouco mais pra mim. Porque eu tenho histórico de Alzheimer na família. O meu pai tem Alzheimer. E é um livro que, quanto mais cedo a gente ler, melhor a gente vai viver. Então, ele realmente mudou a minha vida, desde que eu olhei. Vocês me contam? Se vocês leram, o que vocês acharam também. Porque eu tô doida pra conversar com alguém sobre essas obras. E vamos ao último livro. Que se chama O Som do Chá. Todo dia é um bom dia. Foi escrito pela Georgia, com ilustrações da Giuliani. Esse é o livro mais recente que eu li. Terminei de ler ele assim que eu voltei do Brasil. Estamos no ano 2024. Esse vídeo vai ficar pra sempre. Gente, o que falar deste livro? Ele corrobora com tudo isso aqui que eu tô falando. Por quê? Ele trouxe pra mim, depois de 20 anos de comércio internacional, 10 anos de mundo do chá, de infusorina, de tudo acontecendo, ele veio pra mim em um fechamento de ciclo e abertura de novos. E ele é um livro que passa sobre a trajetória da Georgia, mas ele traz toda uma contextualização que eu achei incrível, eu achei didática, achei coerente. Fez assim, início, meio e fim, e ainda deixou aquele quê de quero mais? Eu ri nesse livro. Eu chorei nesse livro. Eu refleti muito nesse livro. É uma obra que trata da cerimônia de chá japonesa. Foi escrito pela Gi. Na verdade, é uma experiência dela, é uma conclusão de trabalho dela. Não vou aqui dar muito spoiler. Eu não conheço a Gi pessoalmente, não conheço a Juliane, que é ilustradora. Então, pra mim, foi algo tão novo em vários aspectos. É como se a Georgia pegasse nas nossas mãos e caminhasse conosco. Inclusive, ela propõe isso. E é lindo, porque ela passa todo um contexto histórico, como eu mencionei antes, por exemplo, com as figuras que ela considera importantes, porque não dá pra gente... Não daria pra ela fazer um livro inteiro sobre todas as figuras, né? Porque são muitas. Mas ela traz os pilares do chadô. Ela traz os cinco sentidos na cerimônia do chá. Ela traz a jornada. Ela traz a gastronomia. E eu vou dizer pra vocês que eu preciso mostrar, pelo menos, uma ilustração da Gi. Olha que coisa mais maravilhosa. Gente, é uma ilustração. Ilustrações, não são fotos. São ilustrações. Foi um livro que... Ah, meu Deus, muito importante. Tem poemas traduzidos e comentados por ela. Pra vocês terem ideia, eu vou... Com toda licença, Gi, eu vou ler só um trechinho, tá? Da obra. Ela coloca o poema aqui, tá vendo? Depois ela traduz e depois ela faz uma análise pessoal do poema. Ensinamentos não são ditos ou escritos, mas são transmitidos diretamente de coração para coração. O que significa que o corpo é como um sino que soa quando você o manuseia. A sonoridade emitida depende da intensidade do seu toque. Vocês precisam tomar mais chá. Aqui dentro desse livro tem pessoas muito amadas por mim, muito queridas por mim. Então, foi como passear dentro de mim, dentro da minha história e reacender uma pequena chama que estava ali, um pouquinho adormecida, de esperança, de vontade, de voltar a descobrir mais sobre o mundo dos chás. Não que eu não estivesse fazendo isso, mas trouxe uma delicadeza e uma profundidade que ela nem imaginou que faria. Eu tenho certeza disso. Então, isso aqui é um tesouro. Assim como os outros livros. Livros são tesouros, na verdade, né? Eu sou muito fã de livros. Renata, eu não sei nada do mundo do chá. Pode ler. Renata, eu não pratico cerimônia, não tomo uma tchau, não sei preparar uma tchau. Pode e deve ler. Quando a gente lê sobre o outro, a gente também lê sobre a gente mesmo. E o mundo do chá, ele é, pra mim, a somatória dessas conexões, dessas pessoas, dessas histórias. Quando a gente prepara um chá, como o próprio Osho diz, todo o preparo de chá é uma cerimônia. Então, o que a gente faz na nossa vida, vai, aos poucos, construindo também. Então, se você não tem esse background, ai meu Deus, Renata, eu não sou especialista em chá, esses livros são muito difíceis. Não! Leia. E o mais delicioso de tudo, é pegar uma próxima obra, que também vai ficar por um próximo vídeo, que eu já estou lendo. E sentir que cada uma vai conectando, porque tá tudo entrelaçado. O chá, eu, vocês, os livros, as histórias, as pessoas, as conexões. O chá não é nada sem o homem. E o homem não é nada sem o chá. Tá aqui, ó. Tá aqui em mim, e eu venho falar sobre esse assunto em breve. É isso, chegamos ao fim. E, se você quiser saber mais sobre o mundo do chá, eu vou deixar aqui também o link para o mundo do chá, o meu curso online, que tá lá, disponível, vitalício pra você assistir quando quiser, aonde quiser e a hora que quiser. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar aqui. E aí, eu vou deixar aqui. E aí, eu vou deixar aqui.